Professores e profissionais do CEDUP, o Centro de Educação Profissional de Joinville, fizeram hoje pela manhã um plantão para receber inscrições nos cursos do centro. O plantão é uma resposta à Secretaria de Educação do Estado, que neste semestre decidiu abrir vagas para apenas 4 dos 11 cursos oferecidos. Vamos ver. A redução no número de cursos ministrados faz com que a quantidade de vagas disponíveis diminua em 70%. A decisão da Secretaria de Educação do Estado é justificada como um combate à evasão, ou seja, os cursos estão sendo cancelados porque não haveria procura por eles. Para os professores, esta não é a realidade. Nós temos uma fila de alunos aqui querendo fazer o curso técnico e o número de vagas está insuficiente para atender a necessidade dos alunos. Nós tivemos uma redução muito drástica de 575 vagas para apenas 160. Quer dizer, isso é insuficiente para atender a quantidade de cursos que nós temos e também a quantidade de alunos que vêm aqui. De acordo com os profissionais, a estrutura da escola possibilita até o aumento no número de vagas em relação ao semestre passado. E a procura por parte da comunidade não seria um empecilho. Tranquilamente, 800 alunos num turno aí, eles têm condições de ocupar, porque é uma escola muito grande. A infraestrutura comporta essa quantidade de alunos, né? E existem alunos querendo estudar, então a gente vê um contraponto. Com o plantão, os professores esperam evidenciar que não há evasão e assim convencer a Secretaria de Estado a não reduzir o número de vagas e cursos. Muitos cursos que não abriram, tem alunos aqui querendo estudar. E existem números suficientes de alunos para abrir essas turmas. Então nós vamos atrás, procurar os meios legais para que essas turmas sejam abertas e para que os alunos tenham esse direito ao estudo.